Fala galera, quem está falando com vocês é o Alex. Estou trazendo mais um vídeo para o canal. Dessa vez vou trazer o primeiro episódio da nossa série aqui no canal de Expedição no Espaço. Né? Vamos tentar zerar o jogo, né? Eu só vou trazer a primeira parte. Assim, cada parte é um episódio, entendeu? A gente está chegando agora. Estamos chegando aqui. Pousamos. Mas já, já vamos com o checkpoint já. Mas, mano, que cara é aquele que está... Sumiu! Pera aí. Calma. Vou dar uma explorada aqui de novo. Deve ser por ali mesmo, hein? Eu vou cair! Não sei. Pera aí. Vamos empurrar essa caixa aqui agora. Vamos. Mas tá de boa. Tô seguro. Ó, um botão. O que esse botão faz? Pera aí, gente. Eu vou ter que dar... É... Vamos fazer tudo de novo. Vamos ver se tá... Eu tinha que fazer um negócio aí, mas assim... Vamos fazer tudo de novo. Eu tava ocupado que tinha que fazer um... Pegar uma coisa ali, lá no meu quarto. É... Eu acho que é por aqui. Vamos ver se esse caminho eu levo agora. O que? O que que é isso? Cristal. Ó, um... Um... Não... Não vou cair aqui, não, mano. Deve ser perigoso, né? Não. Vamos... Vamos furar isso aqui logo, que eu não quero ficar aqui muito tempo, porque isso aqui dá o maior medo. Vamos avançar. Aqui tem coragem. Vamos fazer essa parte aqui de novo. Ah, esqueci, tem que furrar a caixa. Vamos. Aqui, ó. Aí. Ah, esse botão abre a porta, então... Pegamos uma caixa. Acho que tem que botar aqui, né? É, aí. Deixou aberto aí. Bora. Outra caixa. Não sei se a gente consegue chegar ali, né? Tem que furar aqui mesmo. Outro local? Ah, agora tem que descer de novo? Tá bom. É, tá bom. Vamos ver aqui. É, aqui dá pra quebrar? O cristal. Eu acho que estamos fazendo progresso. Com certeza não estamos fazendo progresso, né? Se a gente já conseguiu dois, quer dizer que estamos. Certamente que sim. E agora? Ah, é, aqui é o bloquinho que destrói. Tá bom. Pode deixar. Vamos passar. Checkpoint. E agora? Mano, sabe que consigo passar? E errei. Vamos de novo. Primeiro passou. Não. Não. Vamos mais uma vez. Deu certo? Ah, agora sim, ó. Mais uma vez. Aí, agora sim. Passamos. Vamos subir aqui o elevador. Nossa, que bicho é aquele ali? Vamos. Vamos ver o que tem ali em cima. Vamos subir isso aqui. Vamos. Bora, bora. Rápido, anda. Um corpo. Ele está morto. Quanto cara. Foi aquela aranha, é? Vamos sair daqui que eu não quero ficar aqui, não. Está muito triste, muito perigoso aqui, né? Eu nem sei o que pode ter mais nesse local aqui. Mais outro corpo. Mano, não. Fizeram um assassino. Uma assassina aqui. Coitado dos caras. Missão Failed. Missão. Não é por aqui mesmo, não. Vamos. Vamos meter o pé aqui. Vamos embora aqui. Eu não quero ficar mais aqui, não. Por enquanto está de boa. Outro checkpoint. Passamos. Passamos. Aí, caí. Nossa, se eu tivesse errado aquilo, caiu dentro daquela larva ali. Outro cristal. E esse negócio flutuou. Então, bora aqui. Vamos de elevador aqui. Uh. Coletamos todas as... Todas as... Três... Sei lá que que é isso. Eu vou chamar de cristal. Cristal verde. Coletamos todas. Agora estamos... Eu acho que estamos indo mais pra dentro do local, né? Que a gente tinha descido mais. Eu gosto... Subimos, não. Eu gosto mais na parte mais de cima, né? O outro levantou mais. O vídeo termina por aqui. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Deixa o seu like. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintal